Dia 27 de dezembro de 2013, 9 horas da manhã já começou Os caras passando o farol vermelho, avançando o farol em cima do pedestre, olha lá O cara avançou o farol em cima do pedestre, olha o outro também O cara avançou o farol em cima do pedestre, olha lá O cara avançou o farol em cima do pedestre, olha lá